Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias de mais um trabalho de excelência dos nossos policiais que realizaram uma grande apreensão no bairro de São Geraldo. Foram apreendidas 277 unidades de cocaína e 34 unidades de maconha. Os policiais vêm realizando constantemente operações no bairro a fim de restabelecer a tranquilidade aos moradores. É importante explicitar, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, só tem traficante porque tem consumidor. Se não tivesse consumidor, não tinha traficante. Isso é óbvio, né? É um ciclo, é um nexo, né? Então a gente não cansa de pedir aos governantes que realizem campanhas educativas para que o jovem diga não às drogas, né? Campanhas nas escolas, no trânsito, no comércio, nas fábricas. Porque, infelizmente, a gente vê cada dia uma grande apreensão de drogas. A polícia trabalha, acaba enxugando o gelo, né? Porque eles fazem o papel deles, que é a repressão ostensiva. Mas aquela preventiva, a gente não vê ninguém fazendo. A gente não vê o município, a gente não vê o Estado. Também a gente vê muito pouca coisa em relação ao governo federal. Quem sofre com tudo isso é a família, né? Porque o vício fala mais alto do que a própria lucidez. E sem falar o dano nefasto da saúde. Porque lá na frente, quando vir pegar os seus 60, 65 anos, daí mais, é que ele vai ver a bobagem que ele fez em destruir a saúde dele, né? Além das drogas ilícitas, né? Como cocaína, maconha, vale para o álcool, para o cigarro e tantas outras drogas, ainda que ilícitas, mas que destrói a vida da pessoa. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.